André, esse seu PCIzinho tá rendendo, né? Tá no lucro, pô. Sim. Ah. É, eu servo por aqui, pô. Só de bosse. Ei, eu esqueci que isso aqui não é silenciador. É burro, cara. Renciei. Eu troquei, eu esqueci que eu troquei a pistola. Aham. Voltava. Uhum. Sim. Nice. Tá bom, pô. Me salvou uma boa grana. Tá bom. Quer? Ok. Estamos aqui para a Crypto Wallet. Por que? Quanto que é um... Esse cristalzinho aí? Usa toda a valor se o alarme derrubar. Vamos... Nossa, não. Vale muito a pena. Então ainda tem um monte para repor, né? Tá maluco. Nice, nice. Ah, isso que é bom de entender um pouco das coisas, tá ligado? Porque já tinha jogado fora e comprado outro. Cadê um? C. Tem que aderir a teléfono, né, Luiz? O quê? É um soco. Já fiz. Só tem que se livrar do DJ. Quebra a câmera aí, Raribães. Não é a câmera, é o cara. Não, demorou, demorou. Vai daí. Aqui é a câmera, porra. Tu é burro. Aonde? Aqui, ó. Caralho. A gente já vai pegar o negócio agora. Pra pegar o cartão VIP. E daí tu entra na sala loteria. Mas o caso não pode ser aberto sem o hacking. Você vai ter a atenção do diretor. Pega o cara aí. Ah, tu, Raribães. O que é que é isso, mano? A vaquia, é só maquiar. É, não pode, não pode, não pode, exato. Exato, é, tem que ser. É, não dá. Até dá pra fazer, só que daí, tipo, já vem vazando, coisa. Cara, deixa que eu vou sozinho aí em cima, deixa. Não é, porque eu troquei sem querer pra pistola. Caralho, velho. Tu é muito burro. É, eu não sei também. Agora eu tive uma nova, aí eu tenho que usar ela pra roubar, só que agora é a minha metralhadura que tá com silenciador, não é? Caralho. Ok, vamos aqui para o Kripto, vamos aqui para o que? A drive está limpa e perdeu toda a valor se o alarme for de volta. Olha, alguém tá vendo aí. É aí, velho. É hora de ir. Olha, alguém tá vendo aí. Tem alguém com o negócio de laranja aí. Não, é eu. Não, não, não é comigo. Olha. Aqui, ó. Aí, não tem o lado, era, tá do teu lado, pô. Não, não, não. Já é comigo, eu tô rendendo o cara aqui. Viu? 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 Mais uma ter feita, hein? Deixa que eu peguei aí, Renan. A mulher tá vindo aí, ó. Vocês tão vendo ela? O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. O único que tem acesso é o contrário do clube. É só dar o cartão azul pra ele, pô. É. Tem que ver, deve dar pra dar, pô, o cartão. Já voltei. Tem que ver o que, o cartão... Não, é que tem índices que são compartilháveis e outros não. Então, mas aí tem só... O cartão não é, o cartão usa quem pegou. Não, mas deve dar pra dar, pô. Não, de mim não. Tu consegue pegar no chão antes de eu pegar, tá ligado? Ah não, então, mas é que eu não sabia o que é, onde é que eu usava, entendeu? Caramba. Não, 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 acho que pegar... É, não, exato, exato. É o que eu tô falando. Vamos fazer o seguinte, então. Fica dois sem máscara e dois com máscara. Acho que não precisa todo mundo ir. É, não adianta. Ah, eu caí aqui. Eu também caí, cara. Não sei. Sim, sim. Eu também, sim, mas também. É, então, se tu faz a play certinha em cima e o Derek embaixo, acho que não precisa de todos com máscara, tá ligado? Queria que qualquer coisa eu consiga auxiliar o André. Justo, mas é porque a gente não conseguiu. Vou fazer o seguinte, sabe aquele careca que tu matou lá, que é o guarda ele que tinha o cartão azul, é um guarda azul? Então, é só não pegar, pô. Já tô indo, calma. Não, não, pode ir com máscara, deixa só o André. É só o Haramé não pegar o cartão. Find a way to get down there. Awh. O que você tem que fazer? Oh André, tu mostrou o dedo do meio para ele, pô. Eu mostrei o dedo aí. Caralho. Veio como a algeminha. Eu vou ficar aqui em baixo para o dedo. Ah, mas o Dereck, tu não pode ir por aqui, olha aqui. Esse caminho que eu faço pode ter que ter problema na hora de abrir a porta. Eu acho que é melhor fazer por aqui, ó. Não, mas ela não vira para cá, pô. Será que deu merda? Não, eu acho que não. Só render aqui, depois a gente vai. Já foi? Já foi, já foi. É nada. Só ver se você ainda está vivo. Sim, sim, tá bom. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu estou com medo já. Aqui de segundo andar da sacada. Na área VIP lá é que tu entrasse? É, não entrei, pô. Ah, então eu vou botar a máscara, então. Ali, né? É. Então eu vou botar a máscara. Opa, alguém com alguém. Opa, alguém com alguém. Um raio com alguém. Por quê? Ah. Ei, o que você está fazendo? Não, não. Ah, tem que só responder a... Responde, Matheus. Ah! Oh, caralho! Olha as câmeras, mano! Porra, desgasta, desgasta! Ah, não! Ah... Quebra a câmera! Mano, eu acho que o câmera é da dia onde eu quero um de você. Eu quebro todo esse tempo. Não aguento mais ver essa balada, já dá para cortar. O que é que vai pegar? É isso aí. Vai pegar? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu? Vamos lá. Vamos lá. Deu? Gente, gente, gente Tá vai estar aqui nesse outro lado né mas calma aí eu não matei ainda não mas calma aquela mulher vai passar aí aqui ó marcam pra ti respondi mas não vai dar pra ir porque ele não consegue pular nada só sobe só sobe e vem pra cá não não lá pela entrada a gente sabe a escada de onde tu viu o cara correndo aquela vez aqui ó aqui ó aqui ó vem pra cá mas não é possível que não dá para dar esse item para alguém não é possível que não dá para dar esse item para alguém não eu sei pô mas deve dar para passar pô não aparece aqui pra gente não calma eu vou pegar o cartão é que eu te dei tem que daí sim então mas a gente vai botar no computador lá lembra não acho que não pode ser é melhor esperar a pulseira a noite não vai não vai mas o cartão o pai tem que entrar na sala sim não acho que não Ah, eu tô vendo isso aí. Ah, não, mano. Mas é porque tu não... Opa, atendi. Oh, cara. Isso é tão embaraçante. Eu nunca fiz a área de ter. Então, agora, eu estou sentindo aqui, as pantas frutas, atendendo os botões errados no rádio. Mais um. Rende tudo, rende tudo. Caralho. Calma, vamos por cima, vamos por cima. Aí tem muita coisa, vamos por cima. Requer cartão azul. Cartão azul, André. Cartão azul aqui, ó. Ah, não, safe, safe, safe. Os dois lados, os dois lados. É dos dois lados, os dois lados. Não. Passa aí, passa aí, passa aí. Passa aí, passa aí. Passa aí. Leva pra dentro dessa linha. Passa aí. Passa aí. Abre aqui também. Abre aqui também, André. Ah, aí já é, aí já é. Não, 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 não. Já foi, já foi. Não tem como mais acreditar. Já foi, já foi, já foi. Mas aí, do que eu vi, cara. Aí, onde a gente entrou, não precisa do cartão, pô. Sabe por quê? Eu mexi os tubos lá e a gente entrou igual o Tariana. Não sei também. Porque é a área VIP que tu empurra aqueles galão pra eles passarem com máscara, entendeu? Não, eu empurrei. Mas porque o André abriu. Será? Não, eu que abro. Eu que abro aqui do lado. É? Não, tu abre a caixa, mas pra empurrar não tem como ser pela área que tu faz o VIP. Tem? Ah, eu caí de novo, cara. Porra, mas que saco esse negócio também. Tá caindo toda hora, mano. Caralho, bugou meu jogo. O que é? Você tá vencendo meu jogo? Ah, eu fiquei errado, eu acho. Calma aí que eu não entrei ainda, eu não entrei ainda. Eu tive que abrir e fechar o jogo. Sim. É, exato. Então, não, mas eu acho que daí tu teria que pegar, André, aquele cartão VIP, entendeu? Sabe? Não, então, mas calma, calma. É porque tem que pegar o cartão VIP, botar no computador, lembra? Aí depois que coloca no computador. Não. Não. Mas depois que coloca no computador, aí fica na mesa. Aí quando fica na mesa, aí só a pessoa que tá sem máscara pega. Isso. Isso, tem que esperar. Então, mas é... Então, mas tu entendeu? É só quando tá no computador, entendeu? Ou seja, eu tenho que levar... Eu tenho que levar o negócio até lá, entendeu? Calma aí que eu nem entrei, tá? Aqui está a entrada da área de VIP. Você nunca vai entrar sem uma invitação. Vê o que ela tá falando. Eu vou fazer agora. Acabei de entrar no jogo. Viu o que ela falou? Precisa do cartão VIP, aí sim pode entrar. Então, pega o cartão VIP. Ei, você! Não. Porra, deita a segurança. Ei, Control. O que você está com? Eu só chamou para dizer. Isso é tão difícil. Sim, faz sentido. Vem comigo. Eu tô vendo um delirado. Ó, Mateus. Vem comigo. Tu fala, eu tô chegando. Eu tô chegando aqui na caixa de som. Deu. Deu. Ah, tem como roubar os quadros. Ah, tem como roubar os quadros. Eu não sei o que a gente vai chegar num quadro aqui de bobeira e... Ninguém se encontra em mim com uma invitação. Mas não, não, não. Não, não. Deu. O vitor 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 está chegando para investigar o que aconteceu com a música. Ah, daí tu vai pegar o cartão azul, Andre. Vai vim, vai vim aqui. Segura-se que eu mato aqui. Ah, vai vim. Segura-se que eu mato aqui. Opa! Alves! Opa! Alves! Matei! Matei! Cartão Azul, André! O que está acontecendo lá? Ah, olá! Sim! Eu acho que o meu perro peta tem um espelho Ele tem um espelho! Se você vê ele, vamos lá! Lá onde o Alves fica, ladrão? Um, não, 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 não! Está do outro lado, está do outro lado! Esperei ele passar! Não, não, ela... Isso é! Isso, é o que o Alves hackeia daí! Isso, é o que o Alves hackeia daí! Não, não! Isso, é o que o Alves hackeia daí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é que tu vai pegar, André, porque eu vou colocar no computador, autenticar e daí tu pega. Porque é esse ato de pegar, depois de autenticar, só pega quem tá sem máscara, tá ligado? Aqui, aqui, ó. Agora sim, agora sim, pô. Vou te dar um tirão na cabeça, tu... Pega aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, pô. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não disponível quando está usando máscara. Sai daí, sai da frente. Deixa só, André. Tô mexendo, não pegou. Fecha. Abre e fecha. Abre e fecha, André. Abre e fecha, André. Será? Vai, vai lá. Vai lá. Então sai da porta, vocês saem da porta. Vai, vai, vai. Fecha a porta. Então, mas abre direto, então. Eu quebro, vocês quebram. Pode ir. Aqui no canto, ó. Aí, ó. Deu. Sim. Tudo bom. Foi. Pode ir, pode ir. Cartão azul. Cartão, pode andar, pode ir. Cartão, abre os dois lados, André. Abre aí e aqui. Aqui também. Ah, ele abriu. Ah, ele abriu. Foi, Derek. É só passar correndo aí. Corro. Opa. Calma cá, André. Passa, passa ele, passa ele, passa ele. Puxa o corpo, puxa o corpo. Eu não sei o que tem que fazer aqui, ó. Localize e entre na área de TI. Sim, tu tem que vir pra cá, Derek. Mas deixa, já tô pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde que tem que ir? Ó, calma. Tem segurança aqui embaixo. Segurança vai dentro. Aqui. There's the club's accountant. He's the one responsible for the crypto wallet. Could be useful for us. Oh, no, no, vamos fazer assim. Última, agora a gente sabe, agora a gente sabe o que tem que fazer. Ah, e aí, ele caiu, atropessou, André. Não arrumou cadastro, pô. Porra, não é possível. Agora tu sabe. Ô, André. Não, pô. Nem sabia, pô. Quem manda querer ficar saindo o bicho piruleno? Ih, ih, ih. Caralho, André. Caiu no gangbang e se emocionou colocar a máscara. Pô, eu pensei que tu tava acostumado já, pô. Que isso. Caralho. Ah, mas eu acho que aí embaixo... André, mas eu acho que depois que tu... É, abre a porta, acho que dá pra ousar, porque não pede nada, pô. Eu acho que abriu a porta aí. Mas não sei se tem mais uma conclusão. Não, não. Não, mas porque depois aí só apareceu pra mim. É, roube o cartão vermelho, que daí eu consegui pegar. Que daí tu vai tudo por cima aí, pelos tubos, tá ligado? E daí depois só foi... Roube. Roube toda a área VIP, tava escrito. Então eu acho que depois que tu abriu o negócio aí, já era. Olha, o cara não tá aparecendo. Agora apareceu. Aí depois que abre a área VIP, porque daí tu tem que passar pelo meio das pessoas, tá ligado? Aí, acho que tá de boa. Tô entrando. Tô entrando. Let's go. Ó o batidão. Bora. Bora, Alves. Tô cansado dessa fechadura aqui. Ó o guarda, Aramaze, Aramaze. Novos. É, o cartão azul, André, não precisa pegar. Pode ser qualquer um, né? É de boa. É só o cartão VIP mesmo. Não, comeu, comeu. Tô rendendo os... Os clipadinhos aqui. Os clipadinhos aqui. Vou pegar o... O cartão VIP está chegando para investigar o que aconteceu com a música. Alves está comendo e fazendo o assalto, porque é isso? Tá de boa aqui, tá de boa. Tô, 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 tô. Já foi, já foi. Ah! Já foi, já foi. Calma, calma, calma. Só hackear aí, Alves. Tá vindo aí. Fechou a porta aqui, fechou. Será que eu consigo render ela e hackear ela? Por que... Consegue? Peguei ela aqui. Não, tá de boa, eu levo aí. Ó. Vai jogar um corpo aqui? Que isso? Que isso, velho. Amanhã nem vai ficar traumatizado, né? Sem choque, sem choque. Ah, eu tenho que ficar perto dela? Ah, eu? Nossa, com essa de novo. Ó, quem... Quem prendeu... Eu tinha prendido as mãos dela. Tá de boa, não precisa, esse aqui não precisa, só precisa da VIP. Ó, ótimo. Agora, nós temos que pegar as invitações blanquas e autenticá-las com um RFID-Rider. Eu espero que você vai encontrar uma na oficina do empreendedor ou em uma sala de trabalho em algum lugar. Não, não tem compasso. Aqui, pegar o cartão VIP e abrir a porta, só. É, aqui, macho, né? Ah, e depois que tu abriu, já pode botar a máscara. Agora, eu vou te meter o tiro. Fala, safada. Aqui, Matheus, aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, Matheus. O André, pode andar em qualquer lugar, pô. É uma escada, pô. Tu subiu, como que tu desce? Lá onde tu tava antes, pô. Lá onde tu tava antes. É só descer a escada. Lá onde tu tá antes. Fecha a porta, boa. Aí, ó, espancadão, vai. É, o careca já foi, aí. Tem que ser o cartão azul, mas o cartão azul deve que pegou. Não, pô. Olha aí, ó. Olha em cima do teu nome, hein. Em cima do teu nome, hein. Ninguém vinha, ninguém vinha, ninguém vinha, foda. Eu quero armada. Pode botar a máscara, bota a máscara, galera. Dá aí, dá aí, foda. Dá, dá, né. Já passa o pescoço desse. Olha aí, ó. Filho do macuça. Abaixo. Ei, what's going on? Ah, quem jogou granada, ó, Derek. Tá de sacanagem, né? Eu tava com uma bolsa, pô. Eu tava com uma bolsa. Denocídio, foda. Vai te fuder, pô. Aqui. Nossa, matei muita gente. Cara, não é o que eu fui fazer. Não, não é de... Então, sim, sim, mas o que aconteceu? Eu fui... Não, não tira a máscara, pô. É que eu esqueço que quando eu pego o cartão VIP, eu pego um quadro. Então, eu já fico com a bolsa nas costas. Então, eu não consigo render as pessoas, tá ligado? E daí, eu fui apertar, tipo... Ok, eu apertei o tab. Triste. Ah, velho. Porra, mas que... Não, não sei o que é isso, cara. Porra! Racismo inverso. Porra! Deus, eu tô entrando. Cara, eu... Real, vamos, vamos, vamos... Não sei se precisa de tudo isso, né? Que nem o André falando, não sei. Não, não, vamos finalizar, não. Deu, vai no tiro. Não, porra, a gente tava quase, velho. Eu apertei errado aí. Tinha sido essa ideal aí. Bom roxar, é só roxar full. Ô, André, só se quiser, pode ficar parado lá no... Não, porra, aqui lá... Masca... Game on! Não, está em... Eu estou enriquecendo. Tinha a entrada à área VIP. O bouncer não deixa ninguém passar sem a... tem que esperar o Renan chegou e já meteu porrada nos caras tem que esperar eu passar matar o segurança a gente já fez tantas vezes que até a bartender nem aparece mais que tinha lá em cima a mulher já cansou toda hora a segurança já cansou os caras de ouvir com o capacete acabou acabou ah não mano se não for foda-se vai se querer já cancei do safado vai desvidei 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 não, não, jogou de novo eu vou assim mesmo ah, não, tirou não tem graça não, para paciência para de jogar Granada paciência, você acabou depois da bolsa lembre-se se o alarme for se o alarme for se o alarme for se o alarme for vai ser que vai ser que vai ser ó espera só esperar só esperar ah não ah não ah não Vai, 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 deita Tô quebrando todas as câmeras já Já tô indo na caixa de som, tô quase chegando Pode pegar o esplêibar, galera Não sou eu, não é comigo? É com o André, é com o André Ih, já foi, já era Qual câmera? Calma, calma, calma Deu, já foi, já foi Passou ele, passou ele Opa Então, sim, no meu trabalho Podemos ir por uma caixa de cofre Não dá pra render ela Já tô com Ó, Matheus, tô jogando as maletas aí, hein? Tá, tá, o Matheus pegando, então Ô, André, daí tu fica aqui e já pega o cartão Não dá pra render uma música diferente Dança Será que dá pra matar ele no suco? Aí vai entrar aqui, André Vai entrar aqui, André Fica ver Cartão, André, tá aqui, ó Já era? Não deu pra atender, pô, tava longe Não pode parar Não, não pode parar Não deu pra lá, não deu pra lá Já foi Já foi E aí, eu tô indo. Cara, eu vou te dar uma só pra ficar esperto. Se tu não cala a boca, eu vou dar mais uma. Com essas invitações, o bouncer vai te deixar em casa. Deu, já foi, já foi. Então, sei lá, é o cartão azul. Passou cheio de card ali já. Não, vamos lá. Quebrou. Quebrou. Aqui, ó. Pode dar a máscara aí. Bota, bota aí. Não tem nada agora. É só andar, Estel. É localizar a sala de TI. Abre a porta aí. Pode vir, André. A gente tem que sair rápido dessa área. Aqui, abre aqui, André. Então, é só abrir, a gente entra e já vaza. Entra, deu. Passa e já fecha a porta. Deu. É esse. É esse. Não sei também. É localizar a área de TI. É por aqui, ó. Ó, aqui tem que ser o Estel. Não faço ideia. Só vem correndo. Ó, eu vou render. Fica de olho nessa segurança aí. Aqui, ó. Cuidado. Sim, sim. Não, mas tem segurança ali. Ah. Tive que matar. Cartão vermelho. Ó. Tá comigo, tá comigo. Ah, e agora? Aonde? Tem que encontrar a área de TI. Tem que encontrar a área de TI. Ah. Foi aí. Achei o cofre. Ó, tem uma sala lá em cima. O que que é aquela sala lá em cima? Então, ó. Aqui tá no mapa. Tá na tela. Eu acho que ela passa. Ele viu a câmera, só que ele não recortou. Ó, eu peguei um chave vermelho. Você precisa de chave vermelho? Não sei, ó. Tá escrito aí. Opcional. Saquear o cofre e abrir o cofre. Roubar a criptocarteira. Localizar e entrar na sala de TI. Tem que achar a sala de TI. Ele falou que a chave podia estar no... Ah, já era. Já era. Quem fez? Última vez. Vai, vai. É, tem que tirar os corpos. Vai, nós. É, tem que esconder. Então, qual que é o negócio? É abrir as portas aí onde a gente passou naquela aí. É, tem que sempre puxar os corpos. Então, ô André, sabe o que aconteceu? É porque não era pra quebrar aquela ali que explotou. Quando tu quebrou, ele tava embaixo. Tinha que matar ele. Não é porque ela tá te vendo que tu tem que... Acho que a gente caiu de novo, né? Hã? Caiu. Entendi. Caiu, eu acho. Porra, caiu de novo. Vai tomar no cu, mano. Calma, cara. O cara é muito estressado, cara. Ah, não. É nessa, se não vai na bala, e na manhã eu vou pra próxima. Que isso? Mas eu joguei isso, pô. Mas eu joguei isso. Não, não é isso. É sim, tá? Vai dar certo e dia na conta. Ah, é. Não tá certo, pô. Deu errado, mete bala. Agora, na vida real, tu acha que pode dar dano em estar? Pode, pô. Pode no caralho. Só que morrer. Cara, chorão, pô. Vai chorar, é? Vai chorar, é? Ah, pô. Exato. Não foi, se não foi. Great, you're inside. They're keeping the crypto wallet in the IT room, which can be reached from the VIP area. Ok? É, não. É porque ele segue ela. O jeito é não matar ele. There's the VIP area. You'll never get in without it. Ó, então tá escrito aí ó. Vasculhe o escritório de Cassandra. Ou try to lure the bouncer away from the door. Então, vasculha. Então, não. Então, acho que esse não é esse escritório, é o outro. Você está ok lá? Sim. Então, não há razão para panicar. Mas eu acho que há uma montaña-lion no bairro de staff. Calma, eu vou lá para escolher o escritório dela. Aí é onde o André está mesmo. O Deck, não bagunça a música então. Sim, sim. Aí ó. Pode ser útil. Mas nós vamos precisar do telefone do diretor... Viu? Agora eu tenho que pegar o cartão. Não precisa vasculhar a música. Aí ó. Pega ela, pega ela. Aí ó. Aí ó. Pega ela. Pega ela. Aqui? Só um minuto. Aqui é o primeiro celular dela. Ah! 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 Não, não. Não vou fazer dessa música. A música deixa ó. Eu vou só hackear, nem precisa. É, mas se a gente pegar o cartão... É, acho que que nem... O pacote? Ah! Deu, André e Sochi. Ah! Deu, André e Sochi. Ó! Nips! Acho que daí o André vai conseguir mostrar pro caramba. Boa trabalho. Não aprendeu. Não aprendeu. É com o Alves, ó. Vamo, André. Tu sai pelo outro lado, né? Porque tá sem máscara. Não, sim, sim, sim. É aí onde tu veio. Ah! Ah! Tem um quebrão aí em cima! Ah! É porque eu não vim por aqui, pô! É! Vai no tiro! Vai no tiro! Não tem graça, pô! Bora no tiro! Bora no tiro! Bora no tiro! Não! Não, pô! De novo! Último, último! Não, não! É de novo, cara! Ah, vai! Eu tô indo pra isso aí!